Já iniciando esse vídeo aqui no mercado, comprando algumas mercadorias e nós estamos pegando aqui capo pra gente fazer o nosso combo de dia das crianças e depois a gente vai mostrar pra vocês se sair algum pedido sobre ele, né? Mas eu acredito que vai sair sim. Então a gente pegou aqui, gente, uma caixa fechada, ó. E vem 12 na caixa. A gente pegou só morango porque é só pro dia das crianças mesmo. E se vocês não viram o vídeo passado, a gente contou pra vocês que a gente ia fazer um combo de dia das crianças, que é esse daqui, ó. Tem um smash pão, carne e queijo, o capo, o Kinder Bueno, Kinder Ovo, na verdade, e a batata, gente, ó. A gente vai colocar hoje no cardápio, acredito que vai ser só hoje a venda, né? Se sobrar dá pra deixar pra outro dia. Porque é só pra comprar o Kinder Ovo e o Capo de diferente, né? O restante a gente já tem lá na hamburgueria. O carrinho já está enchendo por aqui. Pegamos agora óleo de soja. É, né? Óleo de soja, né? É que mudou a embalagem sempre com o fundo. Seis unidades. Seis unidades. Papel de mané, né? Papel higiênico, papel toalha. Vocês vão comer paninho descartável, tipo de churra, que é muito bom. Olho tarê. E é álcool. Óleo para limpar as caixões, tá bom? Isso. Já pegamos aqui, gente, ó, Kinder Ovo. Aí nós pegamos aqui, é... Três, no caso que vem dois. Então no caso vira seis ovinhos. Porque a gente não vai mandar com a caixa fechada. A gente vai mandar com só o ovo, sabe? Só um. Aí no caso lá na hamburgueria, já tem dois desse daqui. Dois ovos, no caso, uma unidade. A gente só comprou dois daí. E é isso. Aí o Doritos aqui, gente, estava super barato o preço. Estava acho que 15, 14 reais por aí. E a gente só está comprando aqui porque é o melhor preço aqui que a gente encontra. Pegamos bala também pra mandar de mimo. E ovos. E pessoal, acabamos de chegar aqui na hamburgueria. Agora faltam 10 minutos mais ou menos pra gente abrir. E hoje é feriado, né, dia das crianças. Então pode ser que seja um dia aí que venda bastante. A gente não mostrou pra vocês aí o desfecho lá no mercado. Mas a gente fez uma boa compra. Gastamos em torno de 450 reais, tá? Compramos tudo o que ia precisar pra hoje, pra amanhã, possivelmente. Talvez só comprar alguma coisa de salada, refrigerante que eu vi ali, talvez. Mas estamos bem abastecidos, tá? Então estamos preparados pra vender bem hoje. A gente tem bastante mercadoria. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então aproveitei pra comprar um fardinho de óleo. Vou guardar tudo ali. Comprei Doritos, tava muito barato. Doritos, tava saindo por R$14,99. Comprei papel toalha, que a gente usa bastante. Aqui estão os sucos capos, né, que a gente mostrou pra vocês. Mais papel toalha aqui. Meio bagunçado aqui, né? A gente tem veja, álcool, que a gente usa também. Comprei dois catupiry. Aqui estão os kinderovos, as balas que a gente usa de mimo. Tenho aqui um cheddar. Acabei não conseguindo comprar o cheddar da vigor. Então eu peguei um da Poleng, que também é muito bom. Ele dá pra gente usar também. Acho que a gente não mostrou. Comprei embalagem. A gente tava sem essa embalagem pequena aqui. Comprei também um pouco de sacola. A gente tava sem sacola. Vou até colocar aqui no cantinho aqui. E também peguei mais um pouco de carne, ó. Peguei cinco quilos de carne. A gente já tem aqui. Eu até tenho que tirar. Está aqui no congelador. Acho que o povo que tá congelando. E eu tenho também bacon. Comprei um pouco de bacon aqui. E asneia e cebola. Então é isso. Vou organizar tudo aqui e a gente já volta com vocês. Galera, já iniciamos a nossa noite de produção por aqui. Já iniciamos com bastante pedido. O motoboy acabou de sair com um pedido. Porque foi o primeiro pedido da noite. Daí saiu um pouco antes. E esses daqui saíram praticamente todos agora. Então tem dois ali que é pro mesmo endereço. Daí vai sair três, no caso. Fica dois pra depois. E é isso, né, galera? Vamos que vamos. Que seja uma noite muito abençoada. E é isso, né, galera? 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 Já embalei esses pedidos, como vocês viram. E já despachei. O motoboy já foi entregar. Saiu com quatro pedidos, gente, porque um era aqui na rua e dois pro mesmo endereço. São praticamente duas entregas, né? Mas a gente paga as quatro. Aí a produção aqui tá a todo vapor também, porque nós estamos com quatro pedidos em comanda. Vai sair mais, vai sair mais dois, depois ele volta e vai sair mais dois, que daí é sentido contrário. Vamos que vamos, galera. Saiu aqui mais quatro pedidos, né? O motoboy saiu com dois pedidos e daqui a pouco ele vai retornar, vamos pegar aqui mais três. Estamos ali com a chapa produzindo já, com a fritadeira também aqui com batata fazendo. E é isso, pessoal. Até que tá vendendo bem, mas ainda tem chão também. Vamos que vamos. Fala, galera, beleza? Continuamos aqui mais um vídeo de produção pra vocês. E hoje é sexta-feira, né? A gente mostrou pra vocês aí o movimento de ontem. Quinta-feira a gente não conseguiu terminar de gravar, acabamos esquecendo. Mas já iniciamos aqui a noite de produção. Deixa eu só confirmar com vocês. Agora são sete horas e oito. Ainda não saiu nenhum pedido. Deixa eu até confirmar se tá tudo aberto aqui. A Tiffany foi ali na vó dela, que é na rua de cima. Mas tá tudo certo. Já estamos aqui online com o sistema tudo aberto. Vamos ver como é que vai ser a noite de produção. A gente tá vendendo bem, né? Estamos ali dando uma média de vendas, mais ou menos em torno de 20 pedidos. Teve um dia que a gente teve 31 pedidos, que foi o nosso recorde aqui. Que a gente até gravou pra vocês. Mas ainda não batemos mais que isso, né? Então vamos ver se a gente consegue evoluir as vendas também. Vamos ver como é que a gente vai vender hoje. O motobor ainda não chegou. Estamos preparados. Temos bastante mercadoria. Comprei aqui mais cinco quilos de hambúrguer também. E mais cinco quilos, né? De moída aqui pra gente fazer o hambúrguer. Tô dando uma organizada aqui. Vou encher essa bisnaga aqui. Tem uma maionese. É uma quantidade até aqui boa. A chapa já tá aquecendo. Vou colocar um pouco de bacon pra fazer ali. A fritadeira eu liguei aqui no fogo bem baixinho. Só pra ela ficar assim aquecidinha, né? Ela tá um pouco suja. Mas a gente vai fazer a limpeza dela hoje. Aqui estamos nessa forma aqui organizado, né? Daí eu vou agora colocar os insumos aqui nas cubas. Já coloquei o tomate. Então eu corto ele e coloco aqui. E essa condimentadora, ela mantém bastante a temperatura aqui. Então a gente nem precisa colocar nada assim. Tipo, tem algumas que você coloca, né? Um negócio que fica no boia-maria ali pra manter a temperatura. Mas como é de inox, ele já mantém muito bem, né? Pra quem não sabe, essa nossa condimentadora é lá da Aiza. Cara, equipamento muito importante aí. Muito bacana de você ter na operação. E ajuda muito pra você conseguir fazer a montagem dos lanches aí com mais velocidade. Então o pessoal da Aiza tem link na descrição do vídeo, né? Onde tem os nossos links do canal. Também você vai encontrar, né? O papel acoplado. Nosso papel acoplado que a gente já tá usando faz tempinho aí com a mesma empresa, né? Esse aqui é o modelinho que a gente tá usando. Que a gente mandou fazer ali uns testes, né? Mas o que a gente mais gostou foi assim, todo pequenininho assim que ficou mais bacana. Já vai tá chegando mais, acho que semana que vem, pra gente também. Esse papel aqui é muito bom mesmo, tá? E vale muito a pena. Até mesmo o personalizado. Porque sai com preço muito bom. Então a gente tem aqui, a gente padronizou, né? Esse papelzinho acoplado. E é isso, pessoal. Saindo os pedidos. A gente vai mostrar pra vocês. E vamos que vamos. Na noite só tá começando. E é isso, pessoal. Vamos que vamos. E galera, saiu aqui mais os pedidos. Saíram ali dois pedidos de início. E agora saíram mais dois pedidos grandes, tá? De valor muito bom ali. Já iniciei o preparo aqui na chapa. E esse pedido aqui do iFood, ó. De R$220,00. A gente tem um pontinho ali de R$210,00. E esse pedido do Gumer de R$100,00 também. Já iniciei o preparo aqui com os antes na chapa. Iniciei aqui, talvez, também. E aqui é a batata, né, galera? E hoje, agora, é mais ou menos R$8,00 e meia. Então, a gente ficou mais ou menos uns 20. A gente fez a mesma parada ali. Saiu um pedido bem pequeno ali de começo. Depois saiu mais um. E agora saiu mais esses dois. Então, por enquanto, a gente teve quatro pedidos. Porém, só com esses dois pedidos que estão aqui em comanda, a gente já tem um faturamento de R$300,00. Então, mais o pedido que saiu ali, já demos um faturamento de uns R$350,00. Então, vamos que vamos, né? Pode ser que a gente tremeia bem. E é isso, galera. 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 Galera, passando pra atualizar vocês. São nove e meia mais ou menos agora. Estamos com bastante pedido em comanda. Estou preparando alguns porque a gente vai solicitar o motoboy, tá? E é isso. Então, tá saindo bastante pedido aí, uma noite boa de vendas na sexta-feira. Estou preparando alguns pedido. Estou preparando alguns pedidos, como eu falei, a gente vai solicitar, acho que três entregas. É isso, gente. É isso, gente. Estou preparando alguns pedido nos comentários. A gente vai, né? A gente vai mesmo na questão de não atrasar o pedido. E, galera, estamos a todo vapor por aqui. E olha só, o motoboy fez essas entregas. Eu solicitei também três Ubers. E agora são, ó, 10h44. E tem meia hora pela frente. Acho que uns 40 minutos pela frente ainda. O Lucas tá adiantando aqui, ó, fazendo hambúrguer. Estou preparando aqui uns hambúrguer para amanhã já. E é isso, galera. É isso aí. A gente tá com quatro pedidos em comando. A gente tá gravando para vocês o possível e o impossível, porque tá corrido. Ó. Fechamos a loja, mas estamos aqui, gente. Tem quatro pedidos em comando ainda, ó. Estamos aqui fazendo todos eles. Ó, tá saindo aqui, ó. Catuferir. Catuferir, né? E hoje nós choramos, né? Hoje a gente vendeu, hein? Eu vou ali ver. Acabei de ver ali. A gente vendeu R$1.500. Ah, e agora a gente vai solicitar aqui um motoboy só para tentar solicitar, né? Porque esse horário ficou meio complicado, quase meia noite. Para não ficar muito para o motoboy. Mas ele vai sair com três pedidos que não são tão longos assim, né? Fica mais tranquilo. Acho que é aqui pertinho. E, galera, finalizamos a noite por aqui. Agora são meia noite em ponto. E o motoboy acabou de sair com três entregas. A gente solicitou uma, né? Que eu falei para vocês que a gente ia solicitar para ficar mais tranquilo para ele. E estamos acabados, gente. Sério, meus passados. Vendemos R$1.500. Então, nossas vendas estão mantendo essa média, né, amor? Tá vendendo, tipo, geralmente é assim. Antes era R$1.000, R$1.000, R$1.000. Agora tá R$1.500, R$1.600, R$1.700. Então tá aumentando. E a gente tá seguindo o fluxo, né? A gente vai se virando ali com Uber e tudo mais, né? A gente vai pegar outro motoboy, daí a gente quer pegar outro motoboy, talvez aumentar um pouco a área de entrega e diminuir o tempo, né? Porque daí dois motoboys ficam tranquilos. E a gente tem dois motoboys aqui que a gente chama que são ótimos. Eles realmente querem trabalhar. Então é muito bom trabalhar com pessoas assim, sabe? Porque eles vêm, fazem entrega, já voltam, já pegam outro, já vai, sabe? E pra eles, quanto mais entrega eles fazem, melhor, né? E daí pra gente também isso é ótimo. Então é isso, o motoboy aqui fez, acho que umas 21 entregas por aí. E a gente solicitou, acho que uns 5, 6 Ubers. E é isso, pessoal. Tão bem cansadinho, né? Morrendo. Mas essa semana aí é uma semana muito boa de vendas, né? Então tem que aproveitar. Teve o feriado, né? Então a gente tá vendendo bem já desde o feriado. E provavelmente a gente vai vender bem também amanhã e domingo. Olha o cabelo. A situação. Tá linda. Esse horário. E é isso, pessoal. Se vocês não é inscrito aí no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Já deixa o like também. Se vocês também têm interesse na planilha de precificação, ela tá na descrição do vídeo. Ajuda bastante quem tá começando e quem tem dúvidas nessa questão. E é isso. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e tchau. 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 Tchau.